Está entrando no ar o programa Obras de Pedro de Camargo Produção e apresentação Moisés Santos Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro Eu sou Moisés Santos E este é o programa Obras de Pedro de Camargo Aqui na Rádio Rio de Janeiro Você permanece conectado conosco Buscando no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo Sempre buscando também as bases da doutrina espírita Para estabelecermos sempre Essa luz de horizontes maiores Que vem nos elucidar Que vem nos apresentar o entendimento A lógica do sentimento Do amor do Cristo A luz da doutrina espírita Continuamos a abordar a obra em torno do mestre O autor você já sabe é Pedro de Camargo E é editora da Federação Espírita Brasileira Hoje vamos estudar o capítulo A Semente e o Fruto Um título bem sugestivo e muito inspirado Apresentando a perspectiva da lei de causa e efeito E o autor inicia dizendo Não é só a semente de trigo, milho ou cevada Que nasce e frutifica A semente do bem ou do mal Que espalhamos germina também Com toda certeza e precisão Ou seja, meu caro ouvinte Há sempre uma relação direta entre causa e consequência Ou causa e efeito Há sementes cuja germinação é rápida Como por exemplo a da couve Outras há de germinação lenta Como a do carvalho Todas, porém, nascem, crescem e dão fruto Em seu devido tempo Então, meu caro ouvinte Assim como existe uma larga diversidade De épocas diferentes de germinação Das sementes Assim também Os frutos do bem ou do mal que realizamos Também apresentarão diversas ocasiões Para serem observadas suas consequências O mesmo sucede com a sementeira do bem ou do mal Algumas sementes nascem de pronto Outras são de germinação tardia Vamos buscar as diretrizes libertadoras Na doutrina espírita Diretrizes libertadoras O livro dos Espíritos em sua terceira parte Da Lei de Liberdade A questão 871 Realizada por Allan Kardec Pois que Deus tudo sabe Não ignora se um homem sucumbirá ou não Em determinada prova Assim sendo Qual a necessidade dessa prova Uma vez que nada acrescentará Ao que Deus já sabe A respeito desse homem Ou seja, meu caro ouvinte Qual a necessidade de passarmos pelas provas Uma vez que Deus já sabe O que vai acontecer E os instrutores da humanidade respondem Isso equivale a perguntar Por que Deus não criou o homem Perfeito e acabado Por que passa o homem pela infância Antes de chegar à condição de adulto A prova não tem por fim Dar a Deus esclarecimentos sobre o homem Pois que Deus sabe perfeitamente O que ele vale Mas dar ao homem Toda a responsabilidade de sua ação Uma vez que tem a liberdade de fazer Ou não fazer Dotado da faculdade de escolher Entre o bem e o mal A prova tem por efeito Pô-lo em luta Com as tentações do mal E conferir-lhe Todo o mérito Da resistência Ora Conquanto saiba de antemão Se ele se sairá bem ou não Deus não o pode Em sua justiça Punir Nem recompensar Por um ato Ainda não praticado Então é simples assim O objetivo de estarmos sujeitos Aos testes Ou provas Ou expiação Recaem sobre a condição De desenvolvermos Experiência Adquirirmos a capacidade De discernimento De compreensão E distinção Entre o bem e o mal Nos responsabilizando Cada um de nós Pelas próprias escolhas E Pê de Camargo Continua A terra não retém Nenhuma semente viva Em seu seio Todas que ali se lançam São restituídas Com seus respectivos frutos O mesmo fenômeno Se verifica No terreno espiritual O bem ou o mal A verdade Ou a impostura O amor Ou o desamor A justiça Ou a iniquidade Uma vez semeadas Nascerão fatalmente E darão frutos Conforme as suas Respectivas espécies Vamos elucidar Esses conceitos Elucidando conceitos O livro dos espíritos Em sua quarta parte Das penas E gozos Futuros A questão 977 Não podendo Os espíritos Ocultar Recíprocamente Seus pensamentos E sendo conhecidos Todos os atos Da vida Dever-se-á Deduzir Que o culpado Está perpetuamente Em presença De sua vítima Não pode ser De outro modo Dito O bom senso Subpergunta 977 A Serão um castigo Para o culpado Essa divulgação De todos os nossos Atos reprováveis E a presença Constante Do que eles Foram vítimas Então repare bem Meu caro ouvinte Essa pergunta Tem o mesmo teor Da afirmação De Pedro Camargo Quando ele coloca Que toda germinação Seja qual for a semente Terá a formação De um fruto No futuro E os instrutores Da humanidade Então respondem Maior do que se pensa Mas tão somente Até que o culpado Tenha espiado Suas faltas Quer como espírito Quer como homem Em novas existências Corpóreas E Allan Kardec Faz seu comentário Quando nos achamos No mundo dos espíritos Estando patente Todo o nosso passado O bem e o mal Que houvermos feito Serão igualmente conhecidos Em vão Aquele que haja praticado o mal Tentará escapar Ao olhar de suas vítimas A presença inevitável Destas Que lhe será Um castigo E um remorso Incessante Até que haja Espiado Seus erros Ao passo Que o homem De bem Por toda parte Só encontrará Olhares amigos E benevolentes Para o mal Não há maior Tormento Na terra Do que a presença De suas vítimas Razão pela qual As evita Continuamente Que será Quando dissipada A ilusão Das paixões Compreender O mal Que fez Vir patenteados Os seus atos Mais secretos Desmascarada Sua hipocrisia E não puder Perante aqueles Que agem No mal Porque para cada um Dos atos Realizados Por nós mesmos Teremos os frutos Correspondentes E portanto A necessidade De reparação Representando Enquanto Não se realiza O mecanismo Da retificação Graves Tormentos Que se estabelecem Nas Entranhas Mais íntimas Da alma E Pedro Camar Continua O coração Do homem É uma leira Leira Meu caro ouvinte É um rego Que o arado Abre na terra E no qual Se lança A semente Então é como Se os nossos Corações Fossem Esses sulcos Abertos Na terra Aguardando O tipo De semente Que nós Vamos ali Plantar A sociedade É uma Granja Ou seja O campo As consequências A germinação De cada uma Dessas sementes Gerando fruto Neste mesmo Campo Nesse local Em que convivemos A sementeira Feita Numa Noutra Germinará Um dia Não importa Quando A frutificação Se dará Sem dúvida Nenhuma Conta-se Que foram Encontradas Em certa Pirâmide Do Egito Umas sementes Ali depositadas Há três mil Anos Lançadas A terra Nasceram E deram Flores Pois se a semente Da erva Que hoje Está florida E amanhã Fenece E é lançada No fogo Assim se conserva Por milênios Como Hão E permanecer Inermes Sem nenhuma Consequência As manifestações De nossos espíritos Em seus mais íntimos Sentimentos Os produtos Das profundas Cogitações De nossa alma Os rebentos Mais vivos Das paixões Que estabelecemos Em nós mesmos Espíritos Então não importa A questão De espaço Nem de tempo Mas da qualidade Do que foi estabelecido Como germinação Como qualidade De semente Ou seja A qualificação Das nossas escolhas Do bom Ou mau uso Do próprio Livre-arbítrio Todos estamos Submetidos Diretamente A justiça Divina E as leis De Deus Escritas Em nossas Consciências Estabelecem Essa regulagem Natural Que representa Toda a saúde De espírito Pois A cada um Será dado Segundo Suas obras Vamos continuar Abordando A semente E o fruto Já já No próximo bloco Participe do programa Obras de Pedro De Camargo Enviando sua mensagem Dúvida Ou sugestão Pelo e-mail opg Arroba Rádio Rio De Janeiro Ponto Am Ponto BR Ou pelo WhatsApp Da Rádio Rio De Janeiro Nove Oito Quatro E oito Meia Sete Meia Três 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 Aos cuidados De Moisés Santos Estamos Estudando 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 Juntos Meu caro Ouvinte O livro É Em Torno Do Mestre O autor É Pedro De Camargo Editora Da Federação Espírita Brasileira Estamos Estudando As relações Das leis De causa E efeito Da imersão De todos nós Espíritos Naturalmente Conectados A justiça Divina As leis De Deus Escrita Em nossas Consciências Estabelecendo Para cada um De nós Um sentido Um rumo De libertação De consequências De maturidade De aquisição De valores Os tesouros Da alma As virtudes Que vamos Alcançando Em função Das nossas Escolhas Da responsabilidade Que se estabelece Quando Realizamos Em cada ato Escolhas Da nossa Vontade E uso Do próprio Interesse E Pedro de Camargo Continua Não se Vindima Nos espinheiros Vindimar Meu caro Vim Significa Colher uvas Nem se Colhem Figos Nos abrolhos Portanto Não se Colhem Uvas Nos espinheiros Nem se Colhem Figos Nos abrolhos Aquilo Que o homem Semeia Isso Colherá Vamos Elucidar Este verso Elucidando O verso A árvore Que produz Maus frutos Não é Boa E a árvore Que produz Bons frutos Não é Má Porquanto Cada árvore Se conhece Pelo Seu Fruto Não se Colhem Figos Nos espinheiros Nem Cachos De uvas Nas Sarsas O homem O homem De bem Tira Boas Coisas Do bom Tesouro Do seu Coração E o mal Tira As más Do mal Tesouro Também Do seu Próprio Coração Porquanto A boca Fala Do que Está Cheio Coração E Porque Me Chamais Senhor Senhor E Não Fazeis O que Vos Mando Evangelho De Lucas Capítulo 6 Versículos 43 A 46 Então Meu Caro Ouvinte O bom Uso Do Livre Arbítrio Na Criação Do Bem Estabelece Para Cada Um De Nós Comunhão Direta Com A Divindade Com A Luz De Deus Com A Graça Divina Com A Substância Do Seu Amor Em Nossas Vidas Nos Dando Sentido Para Viver A Alegria Cristã Para Estabelecermos O Concurso Da Resistência Das Condições Favoráveis De Tirarmos Proveito Das Adversidades Da Educação Do Espírito Portanto A Satisfação Íntima Da Vivência Dessa Luz Maior Do Mesmo Modo Criamos Em Nossos Corações Fazendo Nas Condições De Sementeira Da Qualidade Má Realizando Ou Mal Prejuízos Que 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 Afastam De Todo Esse Equilíbrio De Todo Esse Manancial De Toda Essa Luz De Todo Bem Estar Proporcionado Por Deus Ou Seja É Nossa A Responsabilidade Perante As Escolhas Que Estabelecemos No Curso Do Uso Do Nosso Livre Arbítrio O Futuro Não É Mais Aquela Coisa Ensombrada Envolta Nas Trevas Do Mistério O Futuro Será Inevitavelmente A Ceifa Do Presente Ou Seja A Colheita Como Presente É A Consequência Do Dia De Ontem Como O Dia De Amanhã Será A Resultante Do Dia De Hoje Não Há Mais Surpresas Nem Imprevistos A Luz Do Consolador Espancou As Trevas Que Obscureciam O Por Vir Só Não Veem Os Cegos De Espírito Como Neste Mundo Só Não Enxerga A Luz Do Sol Os Cegos Do Corpo Mas Que Importa O Testemunho Dos Cegos No Que Respeita Aos Esplendores Da Natureza Que Nos Cerca Queremos O Testemunho Dos Videntes Estes E não Aqueles Estão Habilitados A Atestar Os Que Vêm Pode Falar Daquilo Que Vêm Os Que Não Vêm Nenhum Testemunho Podem Dar Vistos Serem Cegos Ou Seja Meu Caro Vinte Nos Tornamos Cegos De Espíritos Quando Buscamos Viver A Satisfação Exclusiva Das Sensações Da Matéria Vamos Retirar Este Véu Retirando O Véu Prefácio De O Evangelho Segundo Espiritismo Os Espíritos Do Senhor Que São As Virtudes Dos Céus Qual Imenso Exército Que Se Movimenta Ao Receber As Ordens Do Seu Comando Espalham Se Por Toda Superfície Da Terra E Semelhantes A Estrelas Cadentes Vêm Iluminar Os Caminhos E Abrir Os Olhos Aos Cegos Eu Vos Digo Em Verdade Que São Chegados Os Tempos Em Que Todas As Coisas Hão De Ser Estabelecidas No Seu Verdadeiro Sentido Para Dissipar As Trevas Confundir Os Orgulhosos E Glorificar Os Justos As Grandes Vozes Do Céu Ressoam Como Sonhos De Trombeta E Os Cânticos Dos Anjos Se Lhes Associam Nós Vos Convidamos A Voz Homens Para O Divino Concerto Tomai Dalira Fazia Uníssonas Vossas Vozes E Que No Hino Sagrado Elas Se Estendam E Repercutam De Um Extremo A Outro Do Universo Homens Irmãos A Quem Amamos Aqui Estamos Junto De Vós Amai Vos Também Uns A Os Outros E Dizei Do Fundo Do Coração Fazendo As Vontades Do Pai Que Está No Céu Senhor Senhor E Podereis Entrar No Reino Dos Céus O Espírito De Verdade E Pedro Camargo Vem Concluir A Cegueira É Uma Anomalia O Natural É Que Os Olhos Vejam Os Cegos Devem Portanto Ser Curados De Seu Mal Jesus É A Luz Do Mundo Busquem-na Como Fez Bartimeu O Cego De Jericó E Acabarão Vendo Bartimeu Meu Caro Ouvinte Aquele Cego Que Pediu A Jesus Que Reestabelecesse A Sua Visão Física Só com a Luz Do Espírito Poderemos Resolver Os Problemas Da Vida E Conduzirnos Com Firmeza Na Conquista Desse Futuro Que Não Será Mais Uma Vã Esperança Mas Gloriosa Certeza Quem Caminha Na Dúvida Sem Saber Para Onde Vai É Cego Não Vê O Futuro Quem Avança Na Certeza É Porque Vê Não Vacila Não Titubeia Marcha Firme E Resoluto Na Conquista Do Porvir Cuja Imagem Cheia De Encanto E Beleza Distingue Nitidamente Nos Horizontes Da Vida Eterna Então Meu Caro Ouvinte Vamos Nos Afastar Da Incredulidade Vamos Dissipar Toda Essa Incerteza E Dúvida Sem Saber Para Onde Vamos Vamos Fazer A Nossa Escolha Com Coerência Com Firmeza De Propósito Com Determinação E Ao Escolhermos O Bem Na Proposta Do Trabalho Vamos Nos Manter No Compromisso Perseverando E Sempre Dando Prioridade Para Esse Bem Para Que Essa Luz Não Se De Vacilação De Invigilância E De Afastamento Dessa Mesma Obra De Trabalho Com Jesus Vamos Nos Permitir A Desenvolver A Visão Do Espírito Que Amplia Se Horizontes Fazendo Com Que Vivamos Naturalmente As Nossas Vidas Materiais Porém Seus Excessos Sem As Ilusões Sem As Fantasias E Fugas De Consciência E Chegou O Momento Meu Caro Vinte De Você Receber A Mensagem Do Mestre Mensagem Do Mestre Guardai-vos Dos Falsos Profetas Que Vem Ter Convosco Cobertos De Peles De Ovelha E Que Por Dentro São Lobos Rapaces Conhecê-los Eis Pelos Seus Frutos Podem Colher-se Uvas Nos Espinheiros Ou Figos Nas Sars Assim Toda Árvore Boa Produz Bons Frutos E Toda Árvore Má Produz Maus Frutos Uma Árvore Boa Não Pode Produzir Frutos Maus E Uma Árvore Má Não Pode Produzir Frutos Bons Toda Árvore Que Não Produz Bons Frutos Será Cortada E Lançada Ao Fogo Conhecê-la Eis Pois Pelos Seus Frutos Evangelho de Mateus Capítulo 7 Versículos 15 A 20 Jesus Ofertando-nos As Diretrizes De Capacitação Na Distinção Do Bem E Do Mal Observando As Consequências Estabelecendo Esta Reflexão Qual A Consequência Moral Dessa Escolha Dessa Mensagem Dessa Diretriz Em Nossas Vidas E Assim Vamos Poder Conhecê-la E Distingui-la Pelos Frutos Que Elas Darão Meu Caro Ouvinte Um Grande Abraço E Até O Próximo Programa Você Ouviu O Programa Obras De Pedro De Camargo Produção E Apresentação Moisés Santos 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 Santos